O site Pleno News destaca Tribunal de Contas da União solicita à Procuradoria-Geral da República bloqueio imediato de bens de Sérgio Moro Confira os detalhes O Tribunal de Contas da União, TCU decidiu encaminhar, na noite desta terça-feira 22 de fevereiro O pedido de bloqueio de contas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro à Procuradoria-Geral da República PGR O TCU compartilhou com a Procuradoria documentos sobre o dinheiro recebido por Moro da Álvares e Marçal Escritório de Advocacia Norte-Americano A suspeita é de que o pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos tenha recebido, como advogado da Álvares e Marçal valores das empresas que ele julgou enquanto era juiz Segundo informações do Ministério Público de Contas o escritório de Moro recebeu cerca de 40 milhões de reais de empresas condenadas à Lava Jato sendo 1 milhão de reais por mês da Aldebrecht e ativos 150 mil reais da Galvão Engenharia 97 mil da OS e 115 mil mensais do estaleiro em Seada O subprocurador-geral Lucas Furtado já havia pedido uma investigação junto ao TCU no início deste mês Furtado defendia que fosse averiguado os ganhos declarados pelo próprio Moro de 3,6 milhões de reais em cerca de um ano de contrato pagos pela consultoria Também foi solicitado que se investigasse se o ex-juiz ao viajar para morar nos Estados Unidos apresentou declaração de saída definitiva do Brasil e se deixou de pagar imposto de renda sobre seus tributos No despacho atual o ministro do TCU Bruno Dantas afirma que os fatos precisam ser melhor apurados Moro trabalhou na Álvares e Marçal após deixar o governo Bolsonaro onde foi ministro da Justiça e o partido E aí E aí Obrigado.